Bom dia galerinha Estamos saindo aqui do posto Ampezã em Laje, no estado de Santa Catarina São 5h30 da manhã Tá 15 graus Deixa eu abrir aqui pra dar uma quizão melhor Hoje dia 28 de abril de 2015 Vamos lá pra Farroupilha Estamos aqui na cidade de Laje, estado de Santa Catarina Tem um cara que deixou uma carreta ali, trancou meio mundo, rapaz Deixou a carreta ali e foi embora Os caras estão fazendo contorcionismo ali pra poder sair dali Coloquei um bilhetinho na porta dele lá Por favor, estacionar direito quando deixar seu caminhão no posto Pra não trancar seus companheiros E coloquei lá na porta dele O cara não tem consciência Tá bastante neblina A temperatura tá uma delícia pra dormir Bem fresquinha Ontem conheci Vários amigos aí virtuais que acompanham a gente Veio a Cris Bassi O Leandro Bassi Veio o Renan Pai dele Amigo dele Uma galera aí ontem Eu fico sem jeito, rapaz Assim, meio Meio sem jeito Os caras vêm ali Nossa Bem sem jeito, assim Não sei nem o que falar, assim na hora Mas é É muito gratificante É ótimo Poder ajudar os outros Poder passar um pouco da experiência Da gente pros outros Isso aí não tem preço Vacaria 102 km Porto Alegre 350 Bora aí galera Bom dia pra vocês Vamos se despertar Vamos começar terça-feira aí Daqui a pouquinho Tô lá no cliente lá Vou descarregar lá E voltar Pegar outra carga A vida é dura pra quem é mole Bom dia Um ótimo Terça-feira